O governo da Malásia exigiu a imediata liberação de todos os cidadãos malaios retidos na Coreia do Norte. O primeiro-ministro Najib Hazak divulgou um comunicado condenando a decisão do regime norte-coreano de vetar a saída de malaios do país. O texto divulgado hoje classifica a medida de aberração e diz que impedirá a saída de norte-coreanos da Malásia até garantir a segurança de todos os malaios retidos na Coreia do Norte. A reação de Najib acontece depois da Coreia do Norte anunciar o veto à saída de malaios do país, até que o assassinato de Kim Jong-un, irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, seja devidamente resolvido. Kim Jong-un foi atacado por duas mulheres no dia 13 de fevereiro, no aeroporto internacional de Kuala Lumpur. Elas esfregaram um produto químico em seu rosto e ele morreu quando era transferido ao hospital. A crise diplomática acontece um dia depois, que Pyong-jang declarou como persona non-grata o embaixador malaio na Coreia do Norte, em represália pela expulsão de seu embaixador da Malásia. O embaixador norte-coreano foi expulso do país após suas críticas à investigação do assassinato de Kim Jong-un. O governo da Malásia confirmou que 11 de seus cidadãos estão atualmente no fechado do país asiático.